Tem roupa aqui mano, roupa Tá tenso, senhor Tá muito pesado, cara Vai homem do machado, eu quero ver Mexe nesse machado aqui de novo Digo, diga, olha o cara ali mano É o cara Verdigo Vai atrás dele ou não Para aí mano Para aí mano Quem é você? Quem é você mano? Não fala meu nome não Essa câmera aí mano, filme ou não? Não, de boa mano Pera aí então, segura aqui Não tem problema não mano, mas não vai conversar Conversar, não quero conversar não Daqui Segura aqui, aponta para ele, Julio Tá, mas não atira Não atira, tá Quem é você mano? Não é de sua conta, não vou falar meu nome não Mas o que você tá fazendo ali? Mas o que você tá fazendo na hora dessa mano? Sem lanterna, sem nada aí? Eu vim agradecer Você tá errado, agradecer o que mano? Eu conheci o cara que morava aí Mas agradecer o que mano? Tem um machado ali não? Tem um machado lá mesmo Só que é o seguinte, é seu aqui o lugar? Não, mas eu conheci o cara aí Não, mas não vai gravar aqui mano, vai continuar gravando Não tá gravando O negócio é louco aqui ó Mas por que que o negócio é louco? Vai ficar aí que você vai ver Mas eu só queria saber mano, não tá Não vai fazer nada para você, entendeu? E nem você para a gente mano Só quer saber Nós veio aqui porque falaram Que tem um cara que anda vindo aqui E a gente vem gravar vídeo Se você for o dono do local mano É só você falar que nós não vem mais Você é o dono do local? Não sou o dono, mas eu conheci o cara aí ó Se você não ficar vem não É o seguinte mano, não tô bem não Ô filho, não precisa vir em cima não moleque Não precisa vir em cima não mano Não precisa vir em cima não mano Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Você vai Pia